E eu estou com você na tela da TV Norte Amazonas, aqui no Norte Notícias. Um telejornal dinâmico. Obrigado pela sua audiência, eu sou Alex Costa, você vai ver. Com um ano e meio de existência, o Norte Notícias, exibido na TV Norte Amazonas, traz de segunda a sexta-feira, grandes coberturas jornalísticas na capital e no interior do estado. Entre os destaques exibidos, a guerra de facções que aterrorizou a capital em junho deste ano. Nossos repórteres mostraram o dia a dia da pandemia do coronavírus com hospitais lotados. A crise do oxigênio que assolou o Amazonas, sendo responsável por milhares de mortos. Muitos corpos em câmaras frigoríficas e ainda enterrados em valas coletivas. E em meio ao desespero, mostramos ao vivo a esperança com a chegada das primeiras doses da vacina contra a Covid. Primeiro amazonense a receber a vacinação contra a Covid-19 no Amazonas. Mostramos também a situação crítica das BRs intrafegáveis que deveriam interligar o Amazonas ao restante do país, mas permanecem sem obras por inúmeras burocracias. Nós estamos no quilômetro 15 da BR-319. Por aqui é bastante difícil passar com um carro pequeno. A água já subiu bastante e a correnteza acaba atrapalhando a locomoção dos veículos. Nossos repórteres chegaram aos principais municípios do Amazonas para mostrar de perto a situação da enjeite que deixou cidades submersas. Em Anamã, de janeiro até aqui, o rio Solimões já subiu 17 metros e 86 centímetros. Já são 3.100 famílias atingidas. Nós mostramos também as eleições municipais e os debates acirrados na TV Norte Amazonas que foram manchete no Norte Notícias. E recentemente chegamos aos garimpos ilegais no Amazonas com entrevistas exclusivas com os garimpeiros na guerra contra a Polícia Federal. Muito diferente de como o povo fala, né? Todo mundo fala que não tem conhecimento sobre isso. Aí fico falando que joga na água, vai poluir o rio. Não entende de nada de garimpe. O jornalista Alex Costa permaneceu à frente do Norte Notícias durante um ano e seis meses, desde a criação do telejornal. Além de apresentador, Alex também atua como repórter e editor. Agora, segue para um novo desafio na emissora. Um projeto novo com uma identidade nova. A gente tem que buscar novos horizontes. E no momento em que eu recebi esse convite, essa proposta, essa ideia que já foi lançada, eu imaginei como vai ser no coração do povo esse programa novo. Como é que essas pessoas aí de casa vão receber? Olha, eu garanto para você que tem muita informação, muita cultura, diversidade. Olha, diversão na sua tela aos sábados, que é a proposta realmente da TV Mais Feliz do Brasil. Nós somos SBT, TV Norte Amazonas, e queremos trazer isso para você. É o compromisso que eu posso revelar para você agora. Agora, detalhes desse novo projeto, só em janeiro. E você vai assistir aqui, ó, sábado na nossa tela. Viu? Estou só esperando você, hein? O Norte Notícias vem com muito mais informações econômicas e, principalmente, políticas no âmbito municipal, estadual e federal. Tudo que é destaque em Brasília será mostrado também aqui na tela da TV Norte Amazonas. O diretor regional de jornalismo, Ivan Nascimento, destaca as mudanças que fazem parte do novo ciclo do Grupo Norte de Comunicação, que tem sempre como prioridade os telespectadores. A gente está fazendo uma mudança em todo o grupo, né? A gente é um grupo que está em vários estados da região norte. Fizemos mudanças em Tocantins, mudanças em Roraima e agora mudanças no Amazonas e vai vir mais mudanças na frente, né? A gente está fazendo um jornalismo com mais política, com mais economia, uma coisa mais discutida. O Cleito Pascarelli entra no Norte Notícias para trazer um pouco mais desse azeitamento que ele tem com a política com Brasília. A gente vai olhar o cenário, tanto municipal, quanto estadual e quanto federal. Junto com o nosso analista político, junto com o Cleito. Então, essa diferença que a gente quer trazer, trazer mais informação para o nosso telespectador, fazer com que ele entenda melhor sobre política, entenda o que está acontecendo na cidade, no Estado e principalmente no Brasil. E o novo apresentador já está acompanhando todo o processo de produção do telejornal. Cleito Pascarelli, que é jornalista há 16 anos, atua como repórter, apresentador, editor, foi repórter especial em Brasília durante dois anos e também participou de grandes coberturas jornalísticas. A partir desta segunda-feira, Cleito comanda o Norte Notícias em um novo formato. Foi um jornal mais crítico, mais político, mais econômico e é o que a gente pretende fazer aí. Nós já estamos pensando em várias reformulações, de acordo com o que a própria direção espera. E o que a gente quer é cada vez mais manter o público informado, com tudo que está acontecendo no âmbito político, no âmbito econômico, no que interfere diretamente na vida das pessoas. E é assim que vai ser o Norte Notícias, claro que levando em consideração tudo aquilo que ele já é hoje. Dois anos aí de muito trabalho, levando notícia, liderando a audiência e agora a gente vai seguindo nesse novo desafio. Então não perca, nós esperamos você no Norte Notícias a partir das 18h15 ao vivo, na tela da TV Norte Amazonas, com muitas novidades.